À medida que Nazarick progredia, nosso querido Ice tinha algumas preocupações. Se de repente um problema gigantesco nascesse, será que eles podiam lidar com algo assim? Pra poder dissipar essa preocupação, então, o Ice reuniu todos os guardiões de andar e declarou uma implementação de um treino pra defesa geral, né? Preparando eles pro aparecimento de qualquer grande perigo que seja em Nazarick. E dessa vez, ele seria o grande perigo pra esse treinamento. O Ice jogou contra todos os guardiões de andar. Bora ver como é que isso rolou? Vem comigo! Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Binance e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal. E galera, até agora, depois de estabelecer um grande sistema de segurança de Nazarick, que tem funcionado, né, em cima dos grandes danos, pô, a gente sabe que Nazarick se desenvolveu muito bem, segurou muito bem muitos dos invasores, mas ainda assim, o Ice tinha aquele... aquela pulguinha atrás da orelha, tá ligado? E mesmo que o relatório dele com relação às defesas fosse algo pra se comemorar, o Ice foi lá, perguntou pro líder de combate defensivo se o sistema atual que Nazarick possuía seria o suficiente pra lidar com uma situação muito perigosa. O Demi-Hugos não tinha certeza se poderia responder essa pergunta ou não, o que acabou fazendo com que o Ice ficasse um pouco insatisfeito com possíveis ameaças que poderiam simplesmente ser abordadas e derrotar Nazarick. No entanto, a questão era levada sobre como se preparar pra algo muito semelhante com um terremoto, ou o que poderia ser semelhante até a um fenômeno natural. O Demi-Hugos ouviu isso e sugeriu que, embora o sistema atual possa não ser capaz de lidar com algumas possíveis situações de emergência, eles não podiam implementar um sistema completamente perfeito. Eles poderiam pelo menos tentar treinar os indivíduos pra que eles fossem mais flexíveis, pra eles serem capazes de julgar e responder a certas emergências de Nazarick. O Ice achou que um treinamento apenas seria algo morno, e acreditou que a experiência de combate seria necessária pros seus agentes reagirem melhor às ameaças. Afinal de contas, o que é um treino se não colocar as pessoas em combate ali? A gente ganha experiência entrando na batalha, meu parceiro, e aí é que seria o ideal. Demi-Hugos, então, garantiu ao seu mestre que ele tinha uma ideia perfeita pra isso. Durante uma reunião na sala da mesa redonda lá, o Ice representou uma proposta pra todo mundo. Um novo tipo de programa de treinamento contra possíveis ameaças. O local seria, literalmente, a Nazarick, só que não a real. Seria uma Nazarick fake, construída pela Aura, justamente pra servir de uma base lá onde a galera podia atacar, achando que era verdadeira a Nazarick. Mas os participantes do treinamento agora seriam todos os guardiões de andar, que teriam basicamente que defender essa falsa Nazarick dos intrusos. Enquanto eles estavam passando por essa sessão de treinamento exclusiva, o Demi-Hugos conversou com o ator de Pandora e providenciou pra que ele e o Sebas, junto das players, coordenassem um sistema de defesa de emergência de Nazarick verdadeira. Essa medida seria basicamente temporária, até porque se acontecesse alguma emergência, sei lá, vai que Nazarick é invadido no meio do treinamento. O ataque teria que ser cessado na hora, a galera, o treinamento lá, ia parar e ia todo mundo voltar pra Nazarick. E aí, beleza, até então tudo bem. Só que, pra essas paradas da batalha simulada, o Ainz disse que seriam seis deles em campos lá na fake Nazarick. O seu principal objetivo seria proteger uma boneca, basicamente, que era o Ainz, né? Réplica do Ainz que ia ser colocado na sala do trono também. E o inimigo deles seria o próprio Ainz, cara. A sua convocação de mortos-vivos atacaria de vários andares diferentes, através das rotas de fugas ocultas, conhecidas inclusive só pelo próprio Ainz, e seria o trabalho dos guardiões combater essas ameaças de várias áreas e prevalecer. Eles tinham que serem superiores em tudo. Depois que o Ainz, então, terminou, ele saiu da sala da mesa redonda e os guardiões de andar começaram a conversar entre si. Eles se juntaram ali pra lutar com orgulho e lealdade. Um dia antes do treinamento de defesa, então, eles se reuniram novamente pra poder considerar a operação, ver tudo que ia rolar lá e como eles iam abordar essa invasão. Normalmente, a grande tumba de Nazarick seria protegida pelo sistema anti-teletransporte, e os invasores teriam que invagir da superfície e ir descendo. Não tinha como invadir os outros andares direto, né? Eles iam ter que passar andar por andar. No entanto, esse treinamento simulado seria uma situação em que as fraquezas poderiam aparecer em qualquer lugar do calabouço. Ou seja, nesse momento, qualquer andar seria atacado. Pra criar uma defesa mais eficaz, eles precisavam fazer isso, né? A Weiss tinha que forçar o grupo a defender e se espalhar, tanto do primeiro quanto do último andar. Então, a divisão dele ficou dois guardiões, basicamente, pra cada um dos três andares. Com isso, foi declarado que o Demiurgo e Albedo assumiriam o comando do décimo andar, enquanto os outros assumiriam as posições conforme planejado. No dia seguinte do treinamento, então, Shalder e Coctus estavam patrulhando do primeiro ao terceiro andar. No sexto andar, tínhamos Aura e Maré, que ficariam de guarda, da mesma forma que o Demiurgo e Albedo estavam no posto do décimo andar, aguardando o ataque por lá. Demiurgo e Albedo, então, de repente, recebeu uma mensagem da sua convocação de que os mortos-vivos já estavam invadindo o primeiro andar. E quando ele ouviu o relatório, a Shalder e o Coctus correram pra esse local e foram o mais rápido possível pros dois confrontarem a horta de mortos-vivos que estavam vindo de lá. Demiurgo e Albedo ficaram um pouco confusos por causa desse ataque simplista que o Ainz tinha feito. Eles esperavam numa resposta mais imprevista do Ainz. Isso aí era muito previsível, só que as coisas não acabaram por aí, não. Demiurgo e Albedo, então, começou a pensar e achou que talvez o Momongos estivesse testando eles, talvez estivesse medindo o tempo de resposta que eles tinham pra lidar com o primeiro andar. Só pra verificar, então, o Demiurgo tentou entrar em contato com o sexto andar, só que ele não conseguiu. Por quê? Porque ele determinou que o sexto andar já tava em trabalho, os caras já estavam lutando. Talvez algum tipo de item mágico que o andar já tivesse, né? Então, com certeza, ele tava sob ataque. Pro próximo passo, a Albedo acreditava que eles deveriam ir pra ajudar o Maré e a Aura. No entanto, isso deixava eles num enigma, num impasse. Se eles fizessem isso, eles deixariam o décimo andar vulnerável, que eles tinham que descer. Mas se eles não fizessem essa parada de ir lá, os aliados com certeza perderiam. Volta no sexto andar, então, a gente vê a Aura e a Maré lutando firme com as tropas de esqueletos guerreiros que lançaram um ataque surpresa contra eles. Agora, inclusive, cercado por inúmeros mortos vivos, a Aura tentou combater eles, só que teve uma certa desvantagem, então ela decidiu fazer uma abertura no exército. E aí, o Maré viajando pro portão, ele conseguiu chegar perto do sétimo andar e esbarrou com o Albedo e o Demiru que estavam vindo. Chegaram pra poder prestar assistência. Ele ficou chocado vendo que os dois largaram simplesmente o décimo andar de guarda. No entanto, cara, a ideia era diferente. Considerando que o principal objetivo deles era justamente proteger o Ainz, ou melhor dizendo, a boneca do Ainz, né? Então, eles levaram a boneca junto com eles. No momento, eles pensavam que lançar um ataque surpresa ao exército de mortos vivos, enquanto era algo arriscado, era um golpe crítico pro inimigo. Não só isso, os outros dois guardiões de andar, que estavam lá na superfície, estavam caminhando pro sexto andar também. Ou seja, Shalter e o Coctus estavam vindo, ouvindo o pedido de ajuda do Demiru. Então, tudo foi alternado que os subordinados segurassem os mortos vivos na superfície enquanto ela e o Coctus viajavam pro sexto andar. O Ainz, que tava observando a batalha lá na verdadeira tumba de Nazarick, que tava feliz que as coisas estivessem progredindo como ele esperava. Ele pensava que o Demiru e o Albedo iam abandonar os seus pontos pra reforçar o sexto andar, antecipando a sua estratégia de levar a boneca com eles pra não apenas defender a tumba, mas também proteger a boneca do Ainz. Acreditando que ele precisava se preparar, né? E preparar os próximos passos pra desenvolver os próprios NPCs, o Ainz, então, deu o comando aos seus mortos vivos. Ainda lutando contra as hordas de mortos vivos lá na tumba, a Aura ficou com alívio, cara, quando alguns dos esqueletos eram diluídos pela chegada oportuna da Albedo, que acabou acabando com todo mundo ali. Demiru, Maré, Coctus, Shouter, todo mundo foi lutando. Tipo, mano, se juntaram lá estilo Vingadores, foi levando todo mundo, e todos os guardiões de andar estavam agora no sexto andar. Em seguida, eles até demonstraram uma força que desafiavam as tropas de mortos vivos do Ainz, junto também com várias habilidades, que cortaram várias linhas de esqueletos, tá ligado? Só que essa vitória deles aí durou pouco, cara, porque o grupo logo se viu sendo atacado por trás, por mais mortos vivos que estavam sendo liderados pelo coletor de cadáver e um Jack, ou estripador. Coctus e Shouter logo eram cortados por outros e novos grupos vindo pra cima deles, e os outros, vendo como os companheiros estavam em apuros, também se encontraram cercados por mais mortos vivos. A Albedo percebeu que esses mortos vivos estavam vindo dos níveis mais baixos da masmorra. Ou seja, Demiurgo começou a pensar que podiam existir várias forças em níveis mais baixos, em níveis inferiores, e então ele tava pensando o que ele podia fazer pra poder varrer os invasores. Só que, cara, eles não iam durar por muito tempo se as coisas continuassem assim. Os guardiões tentaram aguentar o máximo que podiam. A Aura começou a perceber que a Albedo tava enfraquecendo, perguntando se ela tava bem. Só que, cara, a Albedo admitiu que tava aproximando do seu limite. O que é estranho se a gente for parar pra pensar. Tanto ela quanto Demiurgo, então, decidiram ir pra linha de frente pra poder ajudar a Aura e o Maré a algum tempo, pra poder segurar a defesa, e com sorte, desviar a atenção do Ice que tava assistindo. O plano deles funcionou, e o Ice ficou confuso sobre a tática, sobre o que que tava acontecendo. Imaginando por que que eles escolheriam fazer um movimento tão suicida assim. Porque, cara, os caras tão fracos, os caras tão perdendo força, eles vão pra cima com tudo agora, entendeu? Mesmo sendo, entre aspas, mais fracos do que os esqueletos que estavam vindo. Eles estavam, basicamente, comprometendo suas próprias forças pra dominar o andar, tá ligado? Os guardiões de andar estavam exaustos. Eles, então, foram derrubados um a um na frente de todos. Aura e a Maré eram incapazes de ajudar. Só podiam proteger a boneca que tava na sua posse, que era o Ice falsificado, né? E o Ice que tava vendo isso, que a Albedo e o Demiurgo caíram, esperava que essa fosse a sua vitória. Agora era o momento do checkmate deles. Só que, a sua convocação relatou algo estranho sobre dois guardiões que estavam enfraquecidos lá. À medida que eles não tinham nenhuma moeda de ouro no corpo deles. E a moeda de ouro era o que eles davam, né? O que significava que eles eram uma pessoa, um personagem de verdade. Então, você já deve estar ligado, né? Uma hora antes disso aí, né? Voltando um pouquinho, foi revelado que o Demiurgo e o Albedo estavam discutindo quais ações eles tinham que tomar depois que a comunicação com o sexto andar foi cortada completamente. Eles suspeitavam que a estratégia do Ice era forçar eles a abandonar o décimo andar pra poder se mover pra ajudar os seus aliados lá no sexto andar. Isso significa que eles provavelmente estariam entrando de cara numa armadilha, tá ligado? Eles seriam emboscados de qualquer forma. E eles consideraram, então, chamar a Shouter e o Coctus pra poder ajudar eles a retomar o sexto andar. Só que os dois acreditavam que também fazia parte do plano do Momonka reunir todos eles lá nessa área, em uma área específica. Concentrando eles lá, ele podia eliminar todo mundo facinho. O Ice é só dar o ataque e acabou de uma vez só. Nessa situação desesperada, então, o Demiurgo pensou numa ideia de usar as convocações que estavam lá, que ele tinha pedido pro Ice, dos doppelgangers no lugar dele, e eles poderiam usar pra se disfarçar deles. E é certo que os metamorfos não seriam forças o suficiente como tanto o Demiurgo quanto a própria Albedo originais. E é por isso que a gente vê que é estranho a Albedo que tava lá começar a enfraquecer. O que é isso que eles fizeram? Era justamente pra direcionar a atenção do Ice e permitir que eles lançassem um contra-ataque e localizassem o comandante do exército. Pra boneca do Ice, a Albedo tinha uma ideia de fazer algo completamente diferente também que eu já vou te explicar. Então acabou que Demiurgo e Albedo cortaram as faixas dos mortos-vivos e outros guardiões ficaram bem chocados ao ver que os dois apareceram de novo ilesos, porque agora eles são originais, não são os doppelgangers. Quanto aos dois, as duas duplicatas, né, que tinham visto que eram os impostores, eles levaram todos os guardiões pra linha de frente atacando seus inimigos com ataques fortes. Enquanto isso, o Ice estava incrédulo por causa da estratégia usada pelo próprio Demiurgo, sempre um passo à frente de todo mundo, né? E ele achou até irônico que os doppelgangers que o Demiurgo tinha pedido, solicitado pra ele antes dessa batalha simulada, fossem ser usados contra ele de uma maneira tão espetacular. Ele estava intrigado, mas ao mesmo tempo orgulhoso de seus NPCs, vendo que eles tinham voltado a batalha completamente ao seu favor. Demiurgo afirmou que, pra usar esse impulso da batalha, eles teriam, inclusive, que localizar o comandante do exército. E os guardiões de andar lá, que estavam liderados pela Aura, então, romperam o exército pra poder cuidar do comandante dos mortos-vivos, que, como aconteceu, estava escondido dentro da floresta. O comandante era revelado como um Lich mais velho criado pelo Ainz e foi designado pra essa batalha simulada. Como ele era uma criação do Ainz, os guardiões de andar, lógico, tinham o maior respeito por ele também. Todas as partes concordaram em lutar usando o máximo de poder pra poder destruir ele, né? Sem demonstrar fraqueza nem nada. E a derrota do comandante Lich resultou, lógico, no final dessa batalha, perdendo todas as suas moedas de recompensa. Ele estava fora da luta agora, né? Era hora dele se aposentar. Mas, embora ele tivesse sido vencido, né? Sido derrotado, mesmo que ele seja o comandante dos mortos-vivos e não esteja na batalha agora, esteja fora do tabuleiro, a galera ia continuar lutando. Os mortos-vivos que foram invocados iam lutar. Então, os guardiões agradeceram os mortos-vivos pela sua participação antes de voltar pra acabar com eles, né? Os outros restantes lá no sexto andar. Os guardiões, então, se aventuraram um pouquinho no anfiteatro da réplica onde despacharam os últimos mortos-vivos restantes e acabaram. A estrutura agora estava vazia. Toda essa atividade cessou. No entanto, eles permaneceram de guarda até que o Ainz aparecesse lá. Lá, eles... Lógico, o Ainz parabenizou ele pelo sucesso em derrotar o seu exército. Mas os guardiões estavam satisfeitos, lógico, enquanto receberam esses elogios. Só que a Albedo, cara, era uma pessoa desconfiada. Ela se preparou pra outra batalha porque ela estava suspeitando de que o treinamento ainda não acabou. E o Ainz verificou que, na verdade, ela estava correta porque ainda tinha tempo suficiente pra uma última batalha contra ele mesmo e os seus mortos-vivos que ele convocou na hora. Os guardiões, então, todos eles estavam hesitantes em levantar as suas armas contra, lógico, o nosso mestre, Ainz Sama, Shushu Ainz. Mesmo durante esse curso de treinamento, eles não iam querer matar o caveirão, cara. Só que o Ainz garantiu a eles que todos seriam perdoados, não tinha problema nenhum e que essa era uma batalha simulada porque ele estava equipado com moedas de ouro que os NPCs tinham que remover do seu corpo pra poder alcançar a vitória. E isso também era um treinamento pra ele pra ver se ele era forte o suficiente pra lidar com todos os NPCs de uma vez só. Ele declarou seu orgulho por ser o cara mais poderoso, mais forte em Nazarick e o discurso dele acabou motivando todos os guardiões de andar também que se comprometeram totalmente com essa batalha e usar tudo contra o Ainz. Lógico que o Ainz estava lutando hábilmente contra todos os seis guardiões de andar juntos. só ele contra os seis juntos. Ele primeiro atacou o Maré usando a chama infernal dele, mas o ataque foi bloqueado pela Albedo e pra evitar ser pego por ela por alguma magia de alcance, o Ainz então lançou o seu ciclone de tubarões. Quem sabe pegar a referência pega. O turbilhão então foi direto pra Albedo, só que ao mesmo tempo ela usou as paredes de Jericó pra se defender. O Momongo então decidiu terminar essa batalha e desencadear toda a sua magia pra engolir todos os seis que estavam lá. Lógico, todos eles foram derrotados nesse momento. Embora eles sejam aparentemente os perdedores da batalha, o Ainz expressou o orgulho neles durante tanto tempo. Eles se moveram pra reivindicar literalmente as suas moedas de ouro como um vencedor. E quando ele pegou a boneca Ainz, que era a boneca réplica dele, ele descobriu que na verdade ela não tinha uma moeda. E aí é que nós vemos a jogada que a Albedo falou mais cedo, que eu contei pra vocês, né? O Demi Hugo tava confuso com o que aconteceu também e ele perguntou o que que era cadê a moeda da boneca. E foi aí que a Albedo explicou que a boneca era na verdade uma cópia que ela fez sozinha pra substituir a boneca real que o Momonga deu pra eles. Ou seja, ela fez uma cópia da cópia, tá ligado? E pro item real, na verdade, tava na pessoa da Albedo. O Ainz então achou que isso era realmente um plano engenhoso que ela fez. E enquanto eles falavam sobre a sua estratégia, uma voz anunciou que o horário agendado pra batalha simulada tinha sido passado. Ou seja, o Ainz não conseguiu pegar todas as moedas. Acabou que o Minho não empate, né? Ele derrotou todo mundo, mas ao mesmo tempo ele perdeu a batalha porque a Albedo conseguiu esconder a última moeda no lugar do bonecão lá. Bom, poucos dias depois desse treinamento de defesa, o Ainz e o Demiurgo foram vistos lá na réplica da Sala do Trono trocando uma ideia. E desde o treinamento de defesa, os dois cumpriram uma nova proposta de um sistema de defesa pra ser implementado dentro do calabouço, dentro da tumba. O Ainz confiou no Demiurgo e sabe que a batalha simulada foi um sucesso, tá ligado? Mesmo que a última parte da batalha tenha sido algo inesperado, que tenha se desenrolado aí, não é como se algum player fosse chegar simplesmente e fazer isso tudo sem que o Ainz mesmo pudesse lutar contra ele. Eu acho que o Ainz, lógico, entraria no meio da parada pra lutar também. Mas o Demiurgo, como sempre, acreditou que o Ainz já sabia, por exemplo, que a boneca que ele pegou falsa era falsa e deliberadamente ele permitiu que o tempo acabasse pra deixar a vitória dos guardiões aí de andar em cima da parada como uma maneira de aumentar a autoestima deles e da confiança. É aquele esquema que a gente sabe, né? Demiurgo e Ainz é a maior comédia de todos. O Demiurgo fala dos planos que o Ainz nem sabe nem pensa nisso, passa nele na cabeça dele e o negócio flui. Então, pô, o Ainz sabendo que isso era o pensamento do Demiurgo ele não ia também virar as costas. Ele continuou falando das ações, deixou manter aí a impressão de manter essa mentira dele que era a grande chamada sabedoria que ele tinha. Depois disso, os planos são elaborados para poder impor esse novo sistema de defesa. Em geral, a grande tumba de Nazarick retomaria a sua antiga glória sobre o plano de revitalização e se tornaria, lógico, o que sempre foi. Mas e você? Curtiu essa história aqui? O que você achou dessa batalha incrível entre Ainz e seis dos guardiões de andar? Olha, eu acho que, mesmo assim, se juntasse todo, até o Rotor de Pandora estivesse no meio, talvez desse mais trabalho, mas não ganharia não. O Ainz não tem como. O Caveirão é o brabo, mas a ideia aqui é você falar o que você achou. Então comenta aí embaixo para a gente. Se você tiver mais alguma sugestão para eu trazer aqui também de Overlord para vocês, eu sempre leio todos os comentários, cara. Então pode comentar, não fica acanhado. Deixa aí que eu vou te responder também. Tamo junto sempre, galera. Obrigado. Agora você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, rapaz. Não perde tempo, não. Eu sei que tu é fã de Overlord, eu sei que você é fã de anime, assim como eu, eu sou fãzaço e adoro trazer esses conteúdos para vocês. Então vem comigo. Vem fazer parte dessa comunidade que você não vai se arrepender. informação de anime você tem de primeira aqui e muita informação, tá ligado? Toca aqui do lado ou aqui embaixo no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para a gente se ver com certeza muito mais vezes aqui, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele forte abraço. Beijo no coração e até a próxima. Valeu! Tchau!